Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ver você A vida inteira Quando a gente se beijar O banho da barco na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer Já sempre só fico de solidão Preciso sentir o que é calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você Quero ficar perto do seu coração Quero ficar perto do seu coração Quero ficar perto do seu coração Quando a gente se beijar O banho da barco na areia do mar Vai ser pra valer Quero ouvir Olha a fé pra mim Que diz que não vai o sonhar Que diz que não vai o sonhar Fazer de prazer, é a sensação A água tem que ver Fazer de dormir, é a sensação Que diz que não vai o sonhar Fazer de prazer, é a sensação Que diz que não vai o sonhar Olha bem pra mim Que diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Fazer de prazer, de paixão Oh, meu bem querer Eu sinto sofrido e solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Que diz que não vai o sonhar Ae! O que diz que não vai o sonhar